Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. E galera, estou de volta com um vídeo para você deixar o seu carro mod, para passar a estampa, passar a roda da BNs, enfim. E bom galera, para você fazer esse esquema, você vai precisar de ter um bunker e também de ter uma arena, uma arena com oficina na arena. Você vai convidar o seu amigo para o bunker e assim que o seu amigo entrar, você vem na porta do bunker e clica aqui, todos saem do bunker. Tranquilo? É só isso para começar a preparar o bug. Então você entra no seu bunker, chama seu amigo e depois sai todo mundo do bunker. Agora galera, você vai chamar algum carro, algum carro seu, qualquer carro. Eu já tenho um carro aqui, próximo aqui, então eu vou usar esse carro aqui. Agora eu vou pegar meu carro e vou lá perto do meu amigo, vou pedir para o meu amigo entrar dentro do carro. Você pode usar qualquer carro para fazer isso. Esse carro aqui não é o carro que vai duplicar, você pode pegar um Deluxe para ser mais rápido para voar, você pode pegar qualquer carro que tem para duas pessoas. Depois que seu amigo entrou, você vai ficar aqui, opção de racha e você vai aqui, bem próximo aqui à entrada do bunker e vai clicar na opção de racha. A opção tem que ficar dessa forma aqui. Depois disso galera, é só você pegar e ir para a arena. Você vai dirigir por um tempo e de repente o menu vai sumir. Esse menu de interação vai sumir e aí o seu amigo, a tela dele vai começar a bugar, ele vai ver seu carro entrando no limbo, vai ver seu carro batendo nas coisas, enfim. Quer dizer que a primeira parte está certa. Corte aqui, depois que você andou, acho que aí uns 500 metros, vamos ver. Eu vou só andar aqui até onde vai sumir, você não pode capotar o carro. Chegar só o pó da gaída do carro lá. Andou um tempo aqui, vocês vão observar que vai sumir sozinho aí, já era. Agora o seu amigo vai começar a bugar. Eu vou cortar aqui e volto lá na arena. Aqui na arena galera, você vai parar o carro na entrada da arena. Você vai perceber que quando você descer do carro, o seu amigo vai pegar a direção. Assim que o seu amigo pegou a direção, você pega e entra na arena. Olha lá, está vendo? Ele está na direção. Agora eu vou pegar aqui e vou entrar na arena. Você vai entrar na arena e sair. Por quê? Porque quando você entrar na arena, o seu menu de interação vai ficar bugado. Então você entra na arena, sai da arena e entra de novo para ter acesso ao seu menu de interação dentro da arena. Entrou, saiu, entrou de novo. Agora você aperta o menu de interação e você vai aqui ó, convidar para a oficina da arena. E convida o seu amigo. O seu amigo tem que aceitar o convite de dentro do carro. Ele não pode sair do carro em hipótese nenhuma, senão acaba o bug. Aí o seu amigo vai entrar na arena. E agora você vai pegar o carro que você quer passar a tunagem. Aperta para a direita para ir para a oficina. E agora, chegando na oficina galera, você vai pegar e vai sair do veículo. Esse carro já é mod e eu vou passar essa tunagem para um trex, beleza? Ó, saiu do veículo, você vem aqui e saiu do veículo. Agora você vai lá no carro que você quer que receba a tunagem, o carro que vai ficar mod. Eu vou pegar esse carro aqui ó, ele está original de fábrica ainda. Vou entrar nele e chamo o meu amigo, falo para o meu amigo entrar no lado do passageiro. Assim que o seu amigo entrar, ó, ele entrou, você vai sair do veículo e você vai ver que ele vai conseguir, ele vai passar na verdade para o lado do motorista e vai conseguir dirigir o seu carro dentro da sua arena. Agora galera, eu vou pedir para o meu amigo trazer o meu carro aqui ó. Ele vai deixar nessa posição aqui, tá? Mais ou menos aqui ó, tá vendo ali? Nessa direção. Por quê? Porque assim que ele levar o carro ali, eu vou falar para ele pegar outro carro, para ele poder empurrar o meu carro. Dá para ele empurrar com o Trex mesmo, porém o Trex é mais fraco, a gente vai usar o Nart Shark aí para ele estar empurrando. Então ó, ele vai trazer o carro aqui ó, agora ele vai deixar o carro ali e a gente vai pegar um outro carro. Eu vou pegar aqui o Nart Shark, que o Nart Shark é mais forte para a gente empurrar. Então ele vai deixar o carro lá na porta da arena, aí você vem aqui, entra no carro e pede para o seu amigo entrar no carro novamente. Você vai fazer o mesmo esquema, seu amigo vai entrar no carro e depois você vai sair do carro. E o seu amigo vai pegar a direção e aí você vai, ele vai conseguir empurrar o Nart Shark por aqui. Olha, ele deixou o carro preparado aqui, agora você vai lá para o seu carro, o carro que você vai passar tunagem, você vai entrar no carro. E aqui ó, você vai apertar para a direita. E agora o seu amigo vai pegar aquele carro lá e vai bater e vai trazer aquele carro do seu lado, do lado desse carro aqui. Você fica aqui ó, você fica nesse menu aqui, o seu amigo já pode andar com o carro e pode bater naquele carro e empurrar. Ele não pode fazer isso galera, empurrar qualquer carro depois da porta da oficina, senão os carros somem todos. Então agora ele vai bater naquele carro ali e vai trazer aquele carro aqui do meu lado, vai empurrando até o carro ficar do meu lado aqui. Então agora ó, ele já deixou o carro ali, agora você pede para ele empurrar o seu carro para fora da oficina. Ele vai pegar o Nart Shark aqui ó, vai bater até empurrar, até meu carro sair fora da oficina. Vai levando aí, ele vai batendo até levar ele para fora. Bom galera, até aqui tá bom. Se caso de vocês pedirem para consertar o veículo, vocês consertam o veículo e trocam alguma peça. Eu vou trocar aqui um freio, qualquer peça tá, você pode trocar qualquer peça aqui ó, tá vendo ó, freio, qualquer coisa só. Estou trocando aqui à toa, mas uma peça só, já era. Então você sai do veículo e agora galera, você vai lá para o veículo que você quer que a tonagem passe. Aqui galera, aqui é o seguinte ó, você vai entrar no veículo, você vai apertar Start, meio segundo depois você aperta, você solta Start, meio segundo depois você aperta para a esquerda. Start, seta para a esquerda, Start, seta para a esquerda, beleza? Não deu. Entra no carro de novo, meio segundo, seta para a esquerda. Galera, vamos ficar fazendo isso aqui até eu conseguir bugar. Se você soltar antes, o carro vai voltar lá para a oficina e você vai ter que repetir o passo, tá bom? Então ó, é só fazer isso, entra no carro, aperta Start, solta Start, seta para a esquerda. É assim, você solta o Start, demora um tempinho e seta para a esquerda. Olha aí, agora bugou galera ó, tá vendo ó, vai dar esse bug muito louco. Aí você vai ver que o seu personagem vai correr sozinho. Assim que o seu personagem correr, ele tá correndo sozinho, não é eu que tô fazendo nada. Você vai apertar Start novamente, você vai colocar em primeira pessoa e vai fazer a ação do jogador para desbugar. Vou dar uso analógico aí para ele fazer essa ação e você desbugar. Depois disso galera, é só você ir lá para o seu carro, que o seu carro vai estar com a tunagem do carro que você queria. Então meu carro vai ter pegado a tunagem do Kuruma. Vou mostrar para vocês aqui ó, tá vendo? E tá aí galera ó, as rodas iguais, as rodas do Kuruma, a cor do Kuruma e vai estar com a placa da Yankton também. Muito top. Agora galera, para salvar, ali a mesma placa. Para salvar, o que você vai fazer galera? Você vai pegar, vai entrar no carro e vai trocar mais alguma coisa, alguma peça, colocar algum acessório e já era. O carro já está tunado, já está modificado e quer dizer, já pegou a tunagem do outro carro. Você pode usar qualquer carro ali para você pegar a tunagem. Ah, quer pegar a tunagem do Hot em Sabre? Pode colocar ali. Quer pegar a tunagem do Elite? Pode colocar ali. Pega a roda BN, Skor, pega qualquer tunagem. Galera, muito top, muito fácil de fazer. Espero que vocês gostem. No Xbox One, eu acredito que dá para fazer dessa forma, mas tem uma outra forma mais fácil que o seu amigo vai te enviar um convite. O seu amigo vai te enviar um convite lá, um convite de atividade, tipo um convite de golfe. Ele vai te enviar um convite, você vai lá no grupo, segue ele. Aí assim que você seguir ele, você pede para ele cancelar a atividade. Ele vai cancelar a atividade, você vai ficar apertando seta para a atividade, confirmando até que buga. É muito mais fácil. Esse do PS4, ele tem um tempo de erro. Muitas vezes você erra, o carro volta para lá, você tem que fazer o processo de empurrar o carro de novo e fica um pouco mais difícil. Então no Xbox One é mais fácil. E dá para fazer esse método também, se eu não me engano, no Xbox One. Mas se tem um método mais fácil, claro, faça um método mais fácil. Bom galera, agora eu vou aqui, vou só pegar e trocar alguma peça aqui. Vou turnar meu carro, o carro já é meu. Já era. Fiz alguma modificação, eu vou fazer algumas modificações a mais aqui, porque eu quero deixar esse carro do meu jeito. Nem vou turnar tudo ele agora, depois vou turnar ele em off, vou colocar os acessórios do jeito que eu quero. E já era. O carrão ficou top galera. Então qualquer carro que você quiser, você consegue fazer usando esse método. Então era isso galera. Espero que vocês gostem. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais.